Música Muito bem, imagens diretas do ginásio Aristides Pizzone no Jardim Ipiranga Tudo pronto, bola já tá rolando Última rodada da primeira fase do grupo D Enquadra L5 e Nova Pet Citroën É isso mesmo, o L5 com apenas dois jogadores na linha Tem o goleiro gaúcho, camisa 80, 9 Michel e 77 Gustavo Uniforme todo preto do L5 A Nova Pet Amarelo e preto de 12 Richard, 4 Lucas, 6 Du, 7 Matheus Veio o Agnaldo na verdade, né? Agnaldo 5, Matheus 7 e o Zóio, camisa 10 O técnico é o Cristiano Paulino Apita o jogo, José Carlos Chocolate Auxiliado por Sérgio Delvecchio O anotador é Ayrton Roberto Giro Comentário em Ceduardo Coelho Fofão, o que falar, né? Nova Pet, time completo O L5 por enquanto com apenas dois jogadores na linha, né? Tá chegando mais um ali O camisa 7, mais outro Também o 44 Pô, vai chegando aos poucos, né Fofão? É uma pena porque o L5 ainda Tem chances matemáticas de qualificação Tem que vencer os dois jogos restantes É, tá viva Mas pergunto o que eu faço pra você Se poderia já começar a partida Com só dois... Sim, é o limite São três no total O goleiro e mais dois Ah, pode? Sim, claro Então acabou Vamos embora Não pode apenas o goleiro e mais um de linha, né? Olha o gol Gol O da nova Pet Citroën Agnaldo, camisa 5 Pela sinalização da arbitragem No cruzamento que veio da esquerda Agnaldo tocou pro gol Aberto o placar 1 e 50 1 pra nova Pet 0 pro L5, Eduardo Coelho Agora já não pode mais justificar uma goleada, né? Já tem os quatro em quadra Tá certo Na verdade é essa aí Mas tá aí Tá em número e... Igualdade de condições aí De número de jogadores E pro jogo, né? Na... Pela necessidade do L5 Fica com ela o goleiro gaúcho Esse é o grupo D, fofão A nova Pet Citroën É a terceira colocada com sete pontos Pode ainda ser a segunda Caso o BG Futsal tropece nessa última rodada O L5 é o Lanterna Com apenas três pontos Porém, se vencer Chega a nove A nova Pet, por exemplo Pararia no sete Se vencer os dois jogos que tem O L5 chega a nove Ainda está na briga Só não pode tropeçar aqui hoje É... Até o empate Acredito se quiser É um bom resultado Até por isso Não deu pra entender o atraso, né? Claro que a questão do supermercado É um pouco difícil Né? Da compensação dos horários Mas... Eu conversava com a Fernanda Esposa do gaúcho Ela falou É de fechamento É dia 30 É complicado Se você fecha a 8h30 Você não sai de lá a 8h30 Nem a pau Então, isso é um problema Pra direção no próximo ano Não tem que começar 15 pras 8h É 8h, 8h15 Por causa de segurar Porque no mercado é complicado A gente sabe disso Mas está aí na quadra Está jogando Reposição do goleiro Richard E para o Zóio É um pouco que a gente confirma direitinho Até por respeito aos jogadores Que estão em quadra O nome do número 7 E do número 44 Da equipe do L5 Que vem com o Gustavo Chegou travando O Lucas Põe pra fora Aí a batida de longe Bola pra fora Fundo quadra Um nós já descobrimos O 44 é o Guilherme Valeu Guilherme Aos poucos nós vamos montando a equipe Não, do outro lado Lateral quadra É o 5 Vai trabalhando por ali o Lucas Após receber do Michel Sobra ali do Bento Vamos pelo nome da camisa Bento Camisa 7 Gustavo Bateu pro gol Bola pra fora Classificação deste grupo D Ferragens Negrão Líder Já garantida Na primeira colocação 15 pontos 100% de aproveitamento Em segundo BG Futsal 10 Em terceiro A nova Pet Citroën Com 7 Em quarto Imbatíveis Pagmentos Nova 10 A 6 pontos Seremos classificados Em quinto Pagmentos Frigorífico Também com 6 Em sexto A Ford Home Auto Com 3 E em sétimo O L5 Também com 3 Todos ainda tem chance São uns mais Claro Outros mais Como a gente fala E o pessoal do L5 Vai chegando Já tem 3 no banco Na verdade Como a gente costuma dizer Tá todo mundo vivo Com um pouquinho mais De oportunidade O outro Pode empatar Como os outros Têm que vencer Mas ainda tá a vida Existe essa possibilidade Enquanto a vida A esperança Muito bonita a frase O toque do Guilherme A bola na mão Do Zóio Tem mão Fofão Veja bem Esse Zóio É diferente Entende Como um amigo nosso Que tem um problema Você olha e fala Mas tá faltando Não É questão de você olhar E prestar atenção Entenda É praticamente um Bruce Lee Bola levantada Para o Zóio Mano a mano Com o Michel Recuperação do Bento Aí o Bento quase se machuca Sozinho hein Cuidado Ô Bento Tem uma grade aqui Tá Podia jogar com o número 16 Era o Bento 16 Aguinaldo Chegou rasgando o Michel A bola pra fora Eduardo Coelho 6 e meio Só a primeira impressão Agora sim Já com os quatro Homens de linha Em quadra Nova Pet Citroën E é o 5 a 0 Nova Pet O que aconteceu de melhor Até agora O gol O resto é isso É isso que você tá vendo Ó Cuidado que pelo jeito Hoje é dia Viu Porque tudo pode acontecer O jogo horrível até agora Michel Agora Dutro Erra o passe Alteração na nova Pet O Aguinaldo Autor do gol Foi descansar Du Vem pra quadra Artilheira em quadra Certeza de gol Michel Zóio Boa bola pro Du Chega rasgando o Gaúcho Põe pra fora Matheus Bola pra fora Reposição lateral Pro Guilherme Renatinho já colocou Toda a proteção aqui Uma grade Enfim Pra evitar qualquer acidente Guilherme Põe o passe Matheus fica com ela Zóio Bola sobra No outro lado Pro Gustavo Boa bola Ali pro Camisa Meia dúzia Do L5 Sem grafista com a armadura Sem grafista com a armadura A gente vai pela camisa Fofão Se alguém trocou a camisa A camisa de outro Vai Não, não É assim Vambora É muita confusão Pra um jogo só Toque no meio Pro Bento Du ganhou Zóio faz a abertura Do outro lado A Lucas Tentou o passe O Guilherme Fez o corte Sabe por que que dá certo O Zóio pela qualidade Que ele tem De salão O duo Ele marca a sua pressão A saída de bola Então ele tem uma movimentação Muito boa Lateral Zóio bate Tem um duo ali pertinho Reclama com a arbitragem Faz o passe pro Lucas Volta o Matheus Marcado pelo Guilherme Consegue fazer o giro É o Oliveira É o Oliveira A meia dúzia Certo? Pelo menos tá na camisa Pelo menos tá na camisa Bento Chega rasgando ali O Matheus põe pra fora Em lateral Você percebeu o risco Que a câmera tá correndo Torneio dos 5 comerciários Tem apoio de rede Construir Depósito São Manuel Persianas Garcia Tapeçaria americana E Conceito Sports Michel Inversão pro Du Aqui na esquerda Tem o Zóio passando Ele prefere Colocar tudo De novo Na direita O Michel É o Matheus Na verdade Na direita Evitou a saída Tentou o drible O Oliveira Fez o corte Coloca pra fora Boa bola pro Zóio Tava desequilibrado Pra tentar o cabeceio direto Exato Um pouco mais alta a bola Ele alcançou Mas não o suficiente Pra fazer o movimento Com a cabeça Pra fazer o gol Bola saiu É lateral A bola saiu Mas escuta Passista Escolha de samba Pita essa jota Zóio colocou Pro Du Tentou a inversão Oliveira Sem querer Né Fofão Não Não Chega Não fala Desse negócio De bola na mão Mão na bola Ela não Para com isso Não foi nada Já deu Né É pouco O jogador Tem que cortar o braço Pra jogar também Mas você sabe Que uma coisa Que me chamou atenção Muita atenção Hoje Zóio Grande jogada Do Zóio Toque pro Du É do artilheiro Gol Da nova pet Do camisa 6 Lindo lance Do zóio Pela esquerda O cruzamento O rasteiro O artilheiro Tocou pro gol vazio Ampliando o placar No Ipiranga Do faz Dois Que fazer o gol Acrobático Na hora De fazer De complementar Caiu Estendido No chão Fez um número Circense Em pé E veio aqui Falar É pra você Renatinho Eu sei jogar bola Tá certo Menino E não tem mais a desculpa De novo De novo com o Lucas Tem o Du passando Bola pra ele Também é quadro camisa Número 8 O Tiniel O Tiniel Na equipe do Elfive São Vicente Du Guilherme chega na marcação Coloca pra fora Em escanteio Camisa do pessoal Do Elfive É 10 É bonita pra caramba De novo né No passado Aquela rosa Também era bonita Também Esse listo foi a Fernanda Matheus Pegou mal na bola Lateral já cobrado Oliveira na finta Du fica com ela Matheus Guilherme na recuperação Toca pra fora Lateral Pra equipe da nova Petit Citroën Outro jogo Dessa última rodada Fofão Persianas Garcia Fez 16 a 0 No Walmart Estreia pra lá De positiva Não havia dúvida Disso né Do Leandro Chimbinha No gol Sem tomar gols 16 a 0 A Garcia venceu Estrela é estrela Qualidade é qualidade Competência é competência Isso Chimbinha Tem demais Que trabalha pra caramba Tem show direto Ao lado da esposa No conjunto colapso Então é É A gente Merece toda essa situação Escorregou Zóio Bateu pro gol O Talisson Ganha em escanteio Colapso mesmo É colapso Chimbinha e Joelma Boa no meio No bateu Rebate Lucas fica com ela Zóio Du Agora ele errou Passa Fofão Fofão 13 e meio Fofão 2 a 0 Nova Pet Vai vencendo E aí vai torcer Por um tropeço Do BG Pra sair em segundo Do grupo Exato No comecinho da partida Ele disse que a melhor coisa Que tinha acontecido Era um gol Fora isso Estava um pega pra capar O jogo melhorou muito A troca feita A entrada do Du Pra dar um companheiro Pra exatamente Pro Zóio Que é uma outra situação Ganhou em velocidade Em movimentação E quantidade De oportunidades Então O resultado é justo Mas muito justo Bola pro Du Na velocidade Acabou se atrapalhando Não evitou a saída Lateral Pro El Five com Oliveira Você diria pra Talisson Volta pro Oliveira Pois não Você diria que Essa jogada dele Que foi errado Ele apanhou da bola Ele pegou Socou a bola Ele xingou a bola Agora ele reclamou Do passo errado Do Lucas O que ele falou? Ah Ah bom Tá certo Du Ele é muito rápido Né Fofão Ele é Ele é A válvula de escape Do time Jogado de velocidade Jogado no contra-ataque Tem que ser com o Du Que é o jogador mais Veloz Dessa equipe Do Nova Pédia É por isso que dá certo Os dois jogadores A qualidade técnica Do Du Zóio é indiscutível E ele precisa De um jogador Exatamente Que marque a sede de bola Que corra Essa quadra todinha Sem sentir cansaço nenhum Ajude na marcação Ajude exatamente Na hora de puxar O contra-ataque Ele é o jogador E ele Olha Pediu o tempo Ele tá ali do lado Não tá nem aí Ele não quer participar Nem não Você não quer falar nada Porque ele sabe Da qualidade dele Entendeu? 15 jogados Desse primeiro tempo Aqui no Ipiranga É a última rodada Da primeira fase Desse grupo D Do torneio de futsal Dos 5 comerciários Temporada de 2014 A nova Pet Ainda corre O risco De ficar de fora Um desastre Pra eliminar Essa equipe Da nova Pet Mas Vai fazendo A sua parte Vai garantindo Classificação antecipada E vai eliminando Qualquer possibilidade Do L5 avançar Do Pedalou Bateu pro gol 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 É da nova Pet É de Du Camisa 6 Dominou Bateu forte De perna esquerda Ela tocou Na trave Do gaúcho Antes de entrar Segundo Do artilheiro Du no jogo 3 pra nova Pet Citroën 0 pro L5 Fofão Olha no instante Da comemoração Cheguei a visualizar A ver Cristiano Ronaldo Em quadra E ele disse Estou aqui Está aí faz tempo E olha que chegou Um pouquinho atrasado Porque ele pensou Que o jogo fosse lá No Zanaga Mas não tem problema nenhum Veio tá mostrando Mais uma vez Toda a sua qualidade Já disse isso E repito Artilheiro É artilheiro Vai resolvendo o jogo Rapidamente A equipe da nova Pet Né Fofão Tudo errado Não vai Vai sem dúvida Nenhuma Vai goleando Vai ampliando Vai vencendo Com facilidade Lateral pro L5 Chegou rasgando O Matheus Aí o Michel bateu Lá no teto Teto é considerado Fora Portanto é lateral Pra equipe da nova Pet Com o Vinícius Vinícius Do Breco Parou Fez a finta Grande Lance Bateu cruzado Ela Passou por toda A extensão Saiu do outro lado Entendeu? Eu também peço água Lá do outro lado Michel Sai do gol Richard Lucas Foi pra tabela Vinícius Bola alta procurando Do Gaúcho De cabeça Com todo O seu estilo Pra fazer o corte Quem sabe Sabe né O problema É que o Gaúcho Não sabe Tudo isso aí não E a análise Desse primeiro tempo A vitória parcial 3x0 Da nova Pet Sobre o Elfai Começou ruim Péssimo jogo Aí entrou O treinador viu Que cometeu um erro Colocou o artilheiro Então o dono do jogo Até então O Du Achou seu O Zói Achou seu parceiro Resultado de chocolate Matheus Contra dois Sobra do Du Falta Amarelo Pro Otiniel Fofão Que nem reclamou né Sabe que foi duro Sabe que foi desleal Com o melhor jogador Em quadra Se continuar jogando Isso aí Vai ser eleito Com certeza O melhor jogador Em quadra Já fez dois No jogo Du Que agora foi Descansar Pra entrada Do Pedrinho Matheus Vai ser autorizado São dois jogadores Na barreira Protegendo o canto direito Do Gaúcho Matheus Bateu Gaúcho Pegou E o Thalisson E o Thalisson Tem quatro jogadores No banco Não é possível Que dali Não dá pra você Dar uma peneirada Pra tirar pelo menos Dois Pra melhorar O nível do jogo Pro lado do Elfag Vinícius Lucas Tentava devolução A sobra De Oliveira Olha a sobra Do Michel Vai ficando Com ela O goleiro Richard Se atrapalharam Final de primeiro tempo Aqui no Ipiranga É o grupo D Zero pro Elfag São Vicente Zanaga Três para Nova Petit Citroën Muito bem Tá tudo pronto Bola rolando Começa o segundo tempo Aqui no Ipiranga De três Pra Nova Petit Zero pro Elfag Fofão O Patrick É a novidade Do Elfag Ele foi um dos últimos A chegar Veio pra quadra É o camisa 10 Sua expectativa Pros 20 minutos finais Jogador descansado Olha a batida Gol É o Five É de Gustavo Camisa 77 Bateu de longe O Richard Caiu no canto esquerdo Não alcançou Com 37 Segundos do segundo tempo O Elfag diminui E dá esperança Ao seu torcedor Presente aqui no Ipiranga Eduardo Coelho Três Nova Petit Um pro Elfag E por que Dá essa esperança Os dois melhores Jogadores Da equipe Da 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 Como é que é Petit Nova Petit Estão fora Então O jogo Tomás ficou igual Vamos falar assim De qualidade Fez o gol No comecinho da partida Tá mais do que vivo Se for o segundo gol Esse é o que o treinador Tem que fazer Colocar o Du e o Zói do nome Quadra Marcada a reversão Fundo quadra A bola Vai pra reposição Do Gaúcho Patrick Bola no alto Procurando Ao Gustavo Último toque Foi do Guilherme Bola pra fora Lateral Pro Lucas Bater Gustavo Aí Último toque Foi do Bento É lateral Pro Nova Petit Eu achei Que o último toque Foi do Camisa 7 Do Elfive Fofão O Bento Tá valendo nada O Chocolate Tá marcando lateral Pra equipe Do São Vicente Então né Só ele viu Lateral cobrado Patrick bateu Pro gol Fez a defesa O Richard Bola quente Envenenosa Do Patrick Bela bica Rapaz Um chute reto Guilherme Patrick Deixou escapar Sai do gol O Richard Pra fazer a defesa Ganhou bem o Talisson Era o Gustavo Na verdade Autor do gol Guilherme Boa bola Pro Patrick Bateu em cima Do Pedrinho Ganha lateral Não sei por que Esse grito Do Pedrinho Então é Tira a bola Pro lado esquerdo Só se não tem Canhão Até vou entender Porque ele bateu Direita Falta Do Guilherme No Pedrinho Falta pra equipe Da Nova Pet Com 13,25 Jogados Deste que é O segundo tempo Lucas Para Vinícius Recuperação Do Guilherme Tentou o toque O Vinícius Fez o desvio Está marcada Uma falta Mais uma Em favor Do Elfai O que está matando A equipe do Elfai É o passe final Quando você pensa Que vai acertar O passe final Eles arrumam Um contra-ataque Para o time adversário Bento Vai ser autorizado Para fazer a cobrança São dois jogadores Na barreira Partiu Bento Bateu em cima Do Vinícius A bola vai saindo Em lateral Quadra Aposta de bola Para a equipe Do Elfai Gustavo Em cima Do Matheus Gaúcho Sai do gol Fica com ela Elfai vai todo Para cima Mas tem que fazer Isso aí O momento É interessante Ele tem um volume De jogo maior Mas o passe final É um problema Olha que bola Para o Matheus Gaúcho A defesaça Com o pé esquerdo Já é a terceira Grande defesa Do Gaúcho No jogo E vai tomar Contra-ataque Não tem como E para isso O Gaúcho Vai ter que se virar Zóio Voltou para a quadra Com o Gás Novo Aí tocou por último Na bola É lateral Para a equipe do Elfai Bento cobra Para o Guilherme Voltou ao Bento Fez a jogada Indivíduo Bateu para o Guilherme Bateu para o Guilherme Na trave Voltou para o Bento Goal Do Elfairo É de Bento Acima Frear a reação Frear a reação Espírito de luta Na reposição Goal Pergunte Fundo Deu vantagem Deu vantagem Mas foi falta Gustavo Fez a finta Corta Lucas Na recuperação Para colocar para fora Do Rolou para trás Deu de graça Para o Gustavo Gol O Duel Five Gustavo Camisa 77 Aí o Du Inventou Inventou Tentou um toque De letra Deu de graça Para o Gustavo Bateu Para o gol O Richard Foi com a mão Mola e para a bola Segundo Do Gustavo No jogo Cinco Nova Pet Três Elfai Na verdade É uma só Meninada Que está torcendo Aí A Nova Pet Brincando com o Du Dando toda essa força A ele Três gols Tem que levar a sério Do começo ao fim Inventou Patrick Dentro do doque No meio Foi Lucas Bem para a recuperação Bolão para o Zóio Invadiu Aí pediu Pênalti Chocolate Mandou O Zóio Levantar Patrick Boa bola Para o Gustavo Agora o Richard Saiu E o jogo Fica quente Torcida Do lado de fora Se empolga Jogadores em quadra Também Pênalti Dois O que é que fala Pênalti Deu o que lá Deu E aí a batida Para fora do Gustavo Reposição Fundo quadra Para o Richard O torneio Dos cinco comerciários Tem apoio De Persianas Garcia Tapeçaria Americana Rede Construir Depósito São Manuel E Conceito Esportes Do cobro lateral Para o Matheus Boa bola Zóio Dominou Girando No bate e rebate Último toque Do Zóio Fundo quadra Reposição Para o goleiro Gaúcho Zóio Patrick Tendo ativa Da tabela Gustavo Já fez dois Agora demorou Para bater Foi travado Pelo Lucas Fundo quadra Para a equipe Do Elfive E o Du Está gesticulando Até agora Pedindo para o Zóio Tinha que ter saído o passe Na verdade O passe correto Seria para ele Boa bola Saiu lateral Patrick Do Tentava Tentava a inversão Tentava a inversão O passe Saiu muito comprido Bola para fora Em lateral Otiniel Otiniel Se atrapalhou A pete não tem Toda essa necessidade De correr atrás Da equipe Do Elfive Muito pelo contrário Deixa Atrai Aqui Com uma velocidade Dodua E a qualidade Do Zóio Facilita demais Vai ampliar Com muita facilidade Não precisa ficar correndo Não É só cercar Porque O que tem O Elfive O que está tentando Nos arremates Do Bento Na verdade Mais do que isso Coordenação De 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 conjunto De uma tabela Não vai acontecer Nem a pau Partida reiniciada Aqui no Ipiranga Posse de bola Com a nova Pétil Que sai jogando Com o Lucas Matheus Tenta o lançamento Na disputa O último toque Foi Dudu É lateral Quadra Para o Elfive Você vê poder de reação No Elfive Fofão Com mais 5 ou 6 minutos Com os acréscimos Tem que virar o jogo O empate não basta Hoje no próximo jogo Difícil não, Ricardo Bento Proteção limpa Dudu É lateral Para a equipe Da nova Pétil Tem uma pergunta A ser feita Você não cansa não, Dudu? Impressionante Como corre, né? Lançamento Para ele Apareceu bem O Thales Para colocar para fora É lateral Nova Pétil É aquela história Do doutor Armando Fornari Quando ele falava Das canelinhas finas, né? Corre, corre muito Zóio Pro Dudu Voltou Pro Zóio Foi para a finta Além do lance Gol Da nova Pétil Citroën Citroën Zóio Camisadez Já havia feito um de pênalti Agora fez um belo gol, hein? Uma tabela pelo alto, né? Tabela rara no futsal dele Com o Dudu Segundo do Zóio No jogo Seis nova Pétil Citroën Classificada Garantida Matematicamente Três Pro L5 Que está indo embora Gol Do L5 É do Patrick Camisadez Diminuindo Seis a quatro Só um detalhe Foi um Richard Pela primeira vez Está jogando, né? Titular do time Inclusive é o capitão Que assinou a súmula É o Lucas Matheus Está no banco Acredito que o Cristiano Tenha dado essa oportunidade Pro Richard De atuar Nesse último jogo Mas pro mata-mata Acho que não aprovou, não Pelo menos falhou em dois gols O goleiro da equipe da nova Pétil É, pergunta Se eu se perguntar Alguma coisa pra ele Eu ia falar Onde você estava? Onde você estava com a cabeça Está totalmente desligada? Bento Tocou pro Patrick Pra fora Jogo vai ficando eletrizante Nos minutos finais Amarelo pro Vinicius Só pode ser por reclamação Com certeza Só por reclamação Bobo amarelo Porque o time já está classificado Para a próxima fase E aí toma um cartão Que pode no acumulativo Fazer falta na sequência Pra ele É o barulho do torcedor Incentiva Brinca Vai Tudo Você acaba Entrando nessa Da torcida Sem Como você disse Sem necessidade Eduardo Coelho Fofão Aproveite então E eleja o craque Da partida Nova Pétil E é o 5 Você tem dúvida? Ah, claro Extraordinário Fez 4 3 e deu 1 Du Bento ganhou Ajeitou pro Patrick Devolveu pro Bento Invertiu o lance De cabeça Tocou na trava E voltou Nas mãos Do Richard Acho que ele não vai jogar No próximo jogo Com o titular Não Patrick Grande jogada Bateu Golaço Gol Duel 5 Patrick Camisa 10 Se ele tivesse chegado Um pouco antes Talvez mudasse um pouco A situação Seis a 5 Fofão Rapaz Que situação Besta Será que é só Acertar o gol? Jogo vai ganhando Contornos De dramaticidade Nesse final Três do Du Dois do Zói Um do Agnaldo São seis Pra Nova Pétil Só pra não errar a conta Não falar bobagem Cinco pra Five Apita José Carlos Chocolate Termina o jogo Aqui no Ipiranga Sua análise rapidinha Fofão Nova Pétil Classificado É o Five Dá adeus ao torneio Segundo tempo Extraordinário Legal Bem brigado Bem disputado E Acho que no conjunto Da obra O Zói e o Du Fizeram essa diferença Valeu demais Eduardo Coelho Fofão Você acompanhou o torneio De futsal dos 5 comerciários Sexta rodada Primeira fase Grupo D Cinco pro L5 Seis pro Nova Pétil Citroën O Zói e o Do